Essa é a batida da folha de reis da minha terra. Interessante, em cada lugar tem uma batida diferente. Décima de reis, porque é uma folha, e o décimo são dez versos, a modalidade da terra, porque eu expliquei que é uma... Dez versos, tudo de sete sílabas. E o primeiro verso sempre rima com o quarto contínuo, o segundo com o terceiro. E o sexto rima consegue um décimo dado de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 O dia que ela floresce, eu penso e cansei e desce, um beijo apaixonado, cheio de amor e cuidado, desses lindos marcos seus. Não queria mais nada de Deus, só ficar por Vosso ano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Amém. Amém. Amém.